A Sultan Luca passou aqui em casa hoje e me deixou essa caixona que tá recheada de coisa e como sempre eu tenho que mostrar pra vocês, né? Então eu nem abri ainda, só tirei aquele papel pardo que vem e quem tá se divertindo com isso, não sou eu, não é o Leonardo a maior alegria, a pessoa que mais fica feliz nessa casa quando chega a caixa é a Luna Ei, tá legal aqui, me dá esse... A maior alegria é com certeza dela, não é minha, não é de ninguém é da gata do saco e da caixa Vamos voltar pro que interessa, né? Eu já tinha deixado o meu Roche aqui aquecendo, como eu já sabia que ia ter um unboxing já montei o Roche antes pra gente não perder tempo, eu tô usando o meu Econo Maravilindo da Vida com pratinho e o Airy Vegas no meu Jet que hoje é quarta? Quarta é dia de Jet, né? Então todo dia é dia de Jet aqui nessa casa, rapaz Estamos filmando Super Hero da Atia que eu tô experimentando, fazendo vários testes pra trazer pra vocês a review com o alumínio mais natalino desse Brasil, minha gente olha que embalagem rica, linda bem natalina e eu vou colocar minha piteirinha da Ruka Premium aqui porque depois eu sujo a piteira de batom e o senhor Leonardo fica brigando comigo até semana que vem né, Lê? É isso aí Se tem uma coisa que eu acho linda são essas caixas da Sultan eles arrasam demais, né? Olha que caixa bonita, imponente mas vamos lá Dentro da caixa temos outra caixa Já pensou se sua vida fosse em preto e branco? Meio chato, não é mesmo? Experimente um novo mundo de cores com Kini Colors Uou Olha que legal isso aqui Bom pra abanar do calor agora que tá chegando, entendeu? Isso aqui vai ser muito útil Obrigada, adiante Me mandaram uma cartinha toda colorida Olha que bonita Eles prepararam um kit com parceria com a Arnate, Ruka e Xixa Glass ou seja, temos mais novidades aqui nessa caixa e aqui eles falam que são sete cores exclusivas preto, dourado, azul, roxo, rosa, bronze e vermelho pra combinar com toda a linha de produtos da Sultan E pra vocês saberem mais entrem lá no Instagram deles que é arroba Sultan Sultan Ruka BR Entra lá depois pra vocês verem as fotos de todos os Kini Colors Olha que linda essa caixa, gente Foi tudo pensado Olha só que rico isso Encaixadinho Eu confesso que eu me apaixonei muito nessa caixinha Olha que bonita Bem coloridinha e é uma caixa super resistente Então quando você comprar o seu você vai continuar usando a caixa pra guardar ou pra guardar o que você quiser Nossa, que lindo Eles me mandaram um rosa, gente Olha que novidade, né? Lindão Deixa eu pegar ele aqui pra mostrar pra vocês melhor Ele é muito bonito É exatamente o design do Kini daquele que tem a madeirinha que eu já fiz uma review dele pra vocês Inclusive eu tenho um ali Deixa eu pegar pra vocês verem Esse aqui é o Kini normal deles Eu uso o meu aqui nesse vasinho da Status Ruka que tem esse design amadeirado que é lindo Se você comparar um com o outro o design é igualzinho, olha Esse aqui, o usinado ele é um pouquinho mais magrinho do que esse da madeira mas o design em si é o mesmo Mas eu já tô dando detalhes demais, né? Se vocês quiserem review dele peçam aqui nos comentários que eu faço pra vocês uma review bem específica desse narguilho, tá bom? Vou fazer um vídeo contando do que eu achei dele pra vocês mas vocês têm que pedir Mas, como isso é uma box eu quero ver o que mais tem aqui nessa caixa Vamos tirar essa parte aqui que deve ter bastante coisa aqui embaixo Uou, olha só é um kit completão, gente Veio aqui uma Cali Rose bonitona Ao contrário, né Sandy? Aqui, ó uma Cali Rose linda Vamos ver o que mais tem aqui dentro Tem um Sultantong o pegador deles Veio um Roche que é bem bonito Esse aqui é um Ornate Ruka Olha que bonito esse Roche, gente Muito bonito com três filetes dourados Rico Um Koduit preto e um vasinho da Xixaglass Vamos ver aqui qual vaso é Um vasinho bonitinho da Xixaglass A contrapiteirinha da Cali Rose E veio essa caixa aqui também que eu acho que é um prato Mas olha que linda Eles arrasam muito nas embalagens, né? É um Curves Rosinha também Bonitão Nossa, que pesado É um prato bem resistente Ele é bem maciço Muito bonito Olha Cadê? Vamos colocar aqui pra ver Fica bonitão, né? Bom O que a Sutra me mandou foi isso Eu gostei muito Obrigada pessoal da Sutra pelo carinho Vocês são muito queridos E se vocês quiserem uma review específica do Kimi Colors Eu trago pra vocês mas você tem que pedir aqui nos comentários E você deve estar se perguntando aonde você pode comprar esse Naguili Eles tem lá na Mega Tabacaria Então entra lá no site www.megatabacaria.com.br E procura o seu lá E a gente tem um cupomzinho de desconto pra você fazer a festa lá É só usar NaguiliRosa10 Que vai te dar um desconto legal Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal Ativa aí o balangandango do sininho E manda esse vídeo pra aquele seu amigo curioso e que adora as coisas da Sulton pra ele ver também tudo de novidade que a Sulton tem Tá bom? Um beijo Tchau